Aparecendo de um modo fulminante há dez anos atrás, Jorge Bem contribuiu para desarrumar um pouco a música brasileira. Versos libertos como chove-chuva, a volta ao ritmo puro herdado da mãe africana, a melodia dilacerada, tudo isso mostrava que surgia um artista de grande personalidade, capaz de ainda hoje manter-se com o mesmo brilho no primeiro time da música popular brasileira. Música Música Popular Brasileira que eu tenho a dizer que a música popular brasileira está vitoriosa, está numa ascensão sensacional. Tanto a gente nota isso, como eu vivo muito em São Paulo, eu noto isso pelas casas de samba que se abrem dia a dia lá. Música 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 Música